Aqui eu tenho a caixa dos bermudas, porque tudo desaparece nos bermudas. Bermuda? Não é? Bermuda? Tudo desaparece nos bermudas. Aqui tem um baralho, um cigarro, um cigarro ruim, não é para fumar. Inclusive, quando eu coloco o cigarro, a caixa de cigarro no dedo, os dois dos bermudas desaparecem totalmente. A CIDADE NO BRASIL